no mercado aqui, vou mostrar pra vocês um pouco da qualidade dos produtos aqui esse aqui é um kaki, gente é tudo muito perfeito, olha aqui, tomatinho, olha o tamanho da cebola parece de plástico, nada tem defeito, a mexerica, é tudo perfeitinho, castanho, kiwi, os limão maçã, pepino, só que tem um detalhe, tem alguns produtos que são, olha o alho, pimentão tem alguns produtos que dependendo da origem, eles são puro veneno, por exemplo, essa berigela ela é espanhola, bonita né, puro veneno, olha cenoura, essa é suíça, ali você vê, aqui outro tomate, olha, olha como são perfeitos, não tem tomate podre, não tem tomate amassado não tem nada, é tudo perfeitinho, aqui ó, um tipo de repolho, outro tipo, olha, tudo perfeito, isso aqui, eu não sei o que que é, isso aqui é uma coisa que não tem lá no Brasil, acho que só tem aqui, aqui eu acho que é tipo um nabo, olha só, salsão, olha aqui ervilha, outra qualidade, aqui tipo um couve-flor verdinho, aqui um branco, aqui brócolis, outro couve-flor, aqui também um tipo um, um salsão, alguma coisa assim, alface, aqui um outro tipo, olha, outra espécie de alface, aqui cogumelos frescos, outro tipo, aqui ó, cebola, rabanete, aqui tem vários tipos de castanha, batata, ensacada, é tudo muito perfeito, olha pra vocês verem, a perfeição das laranjas, olha que coisa linda, não tem amassada, parece de plástico, olha, todas, não é uma, super qualidade, vai essa outra aqui ó, a laranja umbigo, perfeitinha né, aqui é outro tipo, tem outro tipo de laranja, olha aqui, esse aqui eu acho que é uma laranja lima, rapaz, olha o tamanho desse laranjão aqui, ó, essa aqui é uma tangerina, essa tangerina é de Israel, é uma delícia, essa aqui é da Espanha, aqui é da França, ali pra vocês verem, aqui outra aqui, essa aqui, a Espanha também, esse aqui ó, é um grapite swift, se fala em francês, ele é meio ácido e meio amargo, é um cítrico, aqui os limão, perfeito, siciliano, banana feia, essa banana aqui, deixa eu ver, é do Equador, isso aqui, da República Dominicana, esse aqui, deixa eu ver, esse aqui é um, acho que é um, tipo maracujá, do Vietnã, esse aqui ó, é do Brasil, ah, achei o produto brasileiro aqui, ó, mamão papaya, abacaxi de Gana, kiwi da Itália, aqui a manga, ó, é, no mínimo ele é da Itaubi, hein, capital da manga, ó, essa é brasileira também, hein, ó, limãozinho aqui ó, brasileiro também, esse coco aqui, deixa eu ver de onde que ele é, esse coco aqui é da Costa do Marquim, aqui é Xi, Madagascar, caqui, Espanha, aqui ó, peira suíça, maçã, maçã suíça, também maçã, olha que bonito isso aqui ó, aqui tem diversos tipos de salada, isso aí não é muita novidade, né, salada empacotada, de vários lugares, azeitona, vários tipos, então a champanhe, já vem com uns amendoinzinhos ali, champanhe aqui é mato, viu, barato, champanhe da França, sul da França, ó, esse vem com os pestos, italiano, vinho e o espaguete, mais uns tipos de, de cerveja, ó, 7% de álcool, fraquinha, essa aqui é muito boa, hein, essa aqui a gente toma, ó, é a Guinness, ela é escura, cremosa, essa aqui eu já tomei também, cerveja, Gordon, vários tipos, ó, a Budizer aqui, ó, original, chique, né, a Guinness, original, aqui tem outras da Alemanha, essa também já tomei, também aquela uma que era sem álcool, né, essa aqui, essa aqui, essa aqui é uma cerveja branca, ó, suíça, também, ó, ó, essa aqui é Bulmer, essa é uma das melhores cidas que tem, é da Irlanda, cara, isso é muito bom, já tomei, é gostosa, aqui tem mais uma aqui, que, ó, deixa o cara virado um capetinha, não sei o que tá entendendo, mas é encapetadinho, olha, tem até sol aqui, ó, isso aqui é mexicano, né, isso aqui, ó, é semelhante a uma cerveja, só que é de maçã, mas tem álcool, entendeu, aqui também é outra bebida, deixa eu ler aqui, uma cerveja, uma cerveja, uma cerveja, essa aqui é a cerveja, ó, tá vendo, Tel, procura no Google aí, Guilherme Tel, eu fui lá, eu tirei foto lá na frente da estátua lá do Guilherme Tel, tem uma história bem legal, no Wikipedia aí vocês vão achar, por isso tem essa cerveja aí, Guilherme Tel, aqui esse temperinho aqui é muito gostoso, um fungi, eu gosto do produto, super bacana, eu gosto de mostrar aí, galera, tem gente que acha que às vezes é chato isso aí, mas é legal você conhecer, pra mim também é tudo novidade, salcaparra, cebolinha, isso aí não é muita novidade, mas é interessante a gente aprender, ver essas coisas, tudo isso ajuda muito, tem mais uma outra cerveja, tudo que a gente adquire de conhecimento não é ruim, como eu falei aqui, ó, champanhe aqui é mato, olha de vinho aqui, meu Deus do céu, tem vinho pra tudo que é lado, vários tipos de bebida, só não tem 51, hein, nem aquelas cachaça em mineiro aqui, vinho, a gente não vai achar não, hein, vodka, russa, alemã, tem de tudo, tem vários fiquinhos, a comida do açude ali, tem uns vinho francês, italiano, italiano, gente, é muita coisa, não dá pra filmar tudo, o pessoal não gosta que filma aqui dentro do mercado, tô filmando disfarçado aqui, mas tem muita coisa, eu tenho que ser meio discreto, porque senão eles já vêm aqui e me enchem o saco, essa carne aqui não tem carne impura, assim, tipo, é tudo muito bem preparado, a carne é de primeira, né, mãe, ó, bacon, salame, aqui mais alguns tipos de queijo, deixa eu ver aqui, tem um vinho bonito, esse aqui é gostoso, esse eu tomei, olha galera, vou fechar o vídeo aí, porque senão daqui a pouco eu vou levar uma mijada aqui, olha esse porte aqui, que bonitinho, nossa, olha o tamanho do carrafão, meio metro, 70 centímetros de vinho, olha aqui, alguém sabe o que é esse aqui? eu vou levar um, esse aqui é escargot, escargot mesmo, é bom, é barato aqui, não é carinho não, vamos dizer que é coisa de rico não é não, é baratinho, aqui tem um salmãozinho também, já prontinho, para você degustar, os bandejinhos aqui são todos preparadinhos, eu vou levar um escargot desse aqui para experimentar, isso aqui é uma língua, língua defumada, gente, o que eu tenho para dizer para vocês, que os produtos são de altíssima qualidade, você não acha nada assim que, que não preste, é tudo de alta qualidade, não tem meio termo, meia boca, olha o tipo do, do presunto, tem um presunto que é espanhol, chamado patanega, que é um dos melhores presuntos que existem, é muito bom, foi aqui, vai ficar barato demais, de 25 francos por 12,80, salmãozinho bom, vou levar, olha o galerinha, vamos fechar hoje, espero que vocês tenham gostado, e viver um pouquinho aqui, essas curiosidades, aqui, 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 aqui,